Oi amores, esse vídeo é super diferente para vocês, o tema de hoje é você acredita na marca que você trabalha, no potencial das suas marcas, são produtos de qualidade mesmo, são produtos excelentes, então esse vídeo eu vou estar falando para vocês agora, vamos começando. Começando com a Natura, Natura nem se fala né gente, é uma empresa que está aí presente, queridinha pelos brasileiros, a Natura pode lançar qualquer produto quando ela lança assim, é Natura, vende, vende porque tem credibilidade, tem qualidade, são produtos excelentes, não precisa estar fazendo muitas propagandas né, igual tem empresas que ficam só naquele, se martelando, naquele, naquela propagandinha, chatinha as vezes né, ela não, ela se expande com propagandas excelentes, internet, propagandas na TV também, em vários canais né, então é uma empresa que se ela lançar um perfume, que ninguém conhece, nunca sentiu, com certeza vai vender bastante, só porque é Natura, é uma empresa queridinha, muito boa tá gente. Outra marca que eu vou falar para vocês agora, é da Jafra, gente, Jafra muita gente não conhece, pena, uma pena que não conhece o produto da Jafra ainda gente, vocês estão sem conhecer os produtos da Jafra, produtos de qualidade, produtos excelentes, então é uma pena que vocês não conhecem esses produtos, porque são excelentes. Eu uso Jafra, eu uso, olha essa base aqui eu estou usando, é minha tá, estou usando essa base mate, uma base poderosa, estou usando, esse aqui é meu, esses perfumes aqui ó, é tudo meu tá, da Jafra que eu uso, olha que perfume lindo, poderoso, diamantes, aquela mulher poderosa, aquela mulher que adora arrasar gente, é um perfume muito bom, bom mesmo tá, E ele tá acabando, eu tô até com pena desse produto gente, porque tá acabando, ele é carinho tá, então eu amo esse perfume gente, olha que lindo, produtos ótimos. Eu tenho também ó, esse produto aqui com geleia real tá, tô usando ele, em apenas 4 dias, já notei uma diferença na minha pele tá, meu rosto ficou mais claro, deu uma iluminada na pele, gente, esse produto aqui é bom demais com geleia real, é o poder da geleia real, são produtos excelentes, de altíssima qualidade. Gente, eu como consultor, eu vou estar fazendo algumas, vou estar respondendo o que fazendo, respondendo algumas perguntas que mandaram pra mim tá, pelo whatsapp tá, então vou estar respondendo, da nossa amiga Andréia, é, vou estar respondendo, ela fez uma pergunta pra mim, responder, ela falou assim, Você testa a maioria das coisas que você vende, ou segue a opinião de outros consumidores, tá, então, claro que eu testo, eu testo primeiro um produto que eu amo, se eu gostar do produto, eu indico ele pra 100 pessoas, porque eu amei o produto. Gente, você trabalha com cosmético, se você não testa um produto, não faz demonstração de um produto, como é que o cliente vai comprar, vai gostar de um produto, só porque você vai falar, chegar com um catálogo lá de tal marca, e vai falar, olha fulana, compra esse perfume que ele é muito bom. Então, sem a cliente sentir, sem ela conhecer, às vezes você nem conhece o produto, e você empurra naquela cliente aquele produto que você não conhece, gente. Isso é muito, muito, é, sem criatividade, né, uma pessoa dessa que só quer din-din, né, e realmente tem pessoas assim que trabalham com, é, dessa forma, né, não importa se o produto presta ou não presta, eles vendem o produtinho, tá, então, é consultores, é pessoas que, pra elas o que importa é o dinheiro. Gente, a alegria de um cliente, o sorriso de um cliente, quando ele tá recebendo um produto, é imensa. E você deixar um cliente feliz, é você se sentir bem com você mesmo, sentir-se feliz também, porque você tá tornando a vida de uma pessoa melhor, com aquele pouquinho que você tá indo na casa dela, demonstrar o produto, vender aquele produto. Gente, não tem palavras pra descrever isso tudo, tá? Então, eu uso, eu acredito naquilo que eu vendo, eu uso, primeiro eu faço o teste do produto, e se eu não gostar do produto, eu falo, olha, não gostei não, se você quiser comprar, tudo bem, né, se eu gosto, mas eu mesmo não gostei do produto, não indico. Mas se você gostou e quer comprar, né, fica ao seu critério, tá? Então, a gente tem que falar isso com nossos clientes, né, porque o cliente vai se tornando mais fiel e mais dedicado a você. Não adianta você querer empurrar um produto ou não, compra, é muito bom, compra. Gente, então, essa foi a primeira pergunta, vou falar de outra marca, gente, Eldora, sem dúvida, é uma marca que eu amo de paixão também, muito bom. Jafra, né, eu já falei, Jafra, eu tenho vários produtos. Vamos pra Jequiti, tá, gente? A Jequiti, a Jequiti, gente, é uma empresa que tá com 10 anos de mercado, tá, tem produtos excelentes, tá, é uma empresa que tá crescendo a cada dia, mas ainda tem muito preconceito, essa marca tem muito preconceito com clientes, né, tem clientes que não, não quer ver Jequiti nem pintar da ouro. Você, eu falo isso porque eu já fui na casa de alguns clientes e eles não, nem pedem pra ver o catálogo da Jequiti, gente, nem pedem pra olhar essa marca. Não sei porquê, mas eles nem pedem. Pode ser perfume de Eliana, perfume de, de, dessa menina aqui, dessa apresentadora. É, ai, gente, Luciana Gimenez, pode ser o perfume da Xuxa, pode ser o perfume de qual for o perfume, tá? Aqueles, eles não querem, não sei porquê, porque tem aquela, uma marca de TV, né, tipo assim, aquela imagem, aquela TV, de, de propagandas, assim, uma, uma, uma marca de um grupo de TV, né? Tipo assim, eles têm um canal específico só pra propagandas e tudo mais, então, assim, fica aquela coisa, assim, de TV, aquela coisa, assim, entendeu? Aí tem muito cliente que nem, nem, nem quer pintado de ouro o produto de Jequiti. Mas isso faz com que eu não venha da Jequiti, que eu pare de vender a marca? Gente, não, porque eu amo os produtos da Jequiti, eu uso o Jequiti também, gente, eu tenho vários produtos da Jequiti, tem o Eliana, tem o Royal Madeira, que eu nem usei, eu nem usei esse produto, tá lacrado. Lacrado que eu falei que tá aqui, ó, nem senti o cheirinho dele ainda, porque eu acabei um plástico dele. E esse aqui, ó, eu comprei no Natal, né, comprei no Natal, tá aqui lacrado, nem usei, deixa pra lá, porque eu amo ele, né, eu tenho tanto perfume pra que abri ele agora, pra que usar ele agora, né? Então, não tô usando agora, não. Se chegar uma ocasião, eu querer sentir ele, eu coloco, é, e uso, mas no momento eu não tô pensando em usá-lo. Mas vamos focar aqui, né? Tenho outros produtos da Jequiti, eu tenho mais de 20 perfumes de Jequiti que eu uso, mais de 20 perfumes. Da Natura também eu tenho, tenho mais de 15 perfumes, é, mais ou menos 15 perfumes da Japra, eu tenho mais de 20. Tem mais de 20 perfumes da Japra, da Eudora, aberto, só tenho esse aqui, tá? Só tenho esse aqui aberto, então, eu tenho outros lacrados que eu vou abrir, quando eu abrir, gravar vídeo novo, de comprinhas, que eu fiquei pra mim, então, vai ter... Vai tá atualizando, né? Então, da Jequiti, né, o foco aqui é a Jequiti. Ainda falando a respeito das clientes, né? Tem cliente que nem sonha, nem quer Jequiti, nem... Mas isso não faz com que você desanime, porque, tipo assim, se você ama, se dedica àquela marca com carinho, com amor, você chega, você vai em frente com aquela marca, você testa no produto, compra, usa, testa, entendeu? Porque, tipo assim, eu comecei usando os produtos de Jequiti, o pessoal, nossa, que perfume é esse, João, que perfume é esse? Eu falo, Jequiti é um perfume que eu arrasei com esse perfume, gente, foi o primeiro Cláudia Leite, quando ele foi lançado no Natal. Gente, eu comprei ele pra mim, tá? E eu comecei a usar ele, né? Gente, onde eu passava na casa das clientes, elas falavam, nossa, que perfume é esse? Eu falava, o novo Cláudia Leite, da Jequiti, nossa, gente, vendeu tanto esse perfume. E ele é um dos perfumes da Jequiti que é muito bom, ele nunca baixa. Ele agora teve alguns, anterior assim, alguma promoção dele, mas ele não tem promoção direto. Vai ter promoção no ciclo 7, parece. Se eu não me engano, é no ciclo 7. Eu acho que é, não sei. Então, gente, eu gosto da marca, tá? Apesar que tem muitos, tem, assim, tem muitas pessoas, eu vou fazer a pergunta, né? Responder a pergunta que fazer, vou responder a próxima pergunta. Essa próxima pergunta é, o preço é um atrativo específico? Ou você prima pela qualidade em primeiro lugar? Claro que a embalagem vende muito, né? Um produto com embalagem poderosa, ele vende muito. E o conteúdo também, o cliente vê a embalagem e compra pela embalagem. Mas o que realmente importa, tipo, a embalagem chama atenção, mas o conteúdo do produto, isso é o que importa. Ele pode estar em uma embalagem breguinha. Uma embalagem breguinha. Deixa eu ver uma embalagem breguinha. Ai, gente, não tenho aqui uma embalagem breguinha. Vamos dar um exemplo, né? No caso, uma embalagem breguinha. Não tenho nenhuma embalagem aqui breguinha. Pra demonstrar. Então, vamos falar no caso, né? Vamos falar no caso. Olha, que embalagem linda, linda, linda. Da Helena, do Helena Cristal, né? O perfume é perfeito. Está na embalagem excelente. E o produto é muito bom. Muito bom mesmo, gente. Então, eu acredito. O preço ajuda bastante, tá? E a qualidade do produto, em primeiro lugar. Não importa a embalagem, mas... A embalagem ajuda muito a vender. Ajuda muito a vender. Outra pergunta. Continuando a pergunta, né? Tem continuação. Ao contrário do que dizem, nem tudo que é mais em conta é de qualidade inferior. Gente, isso é verdade. Às vezes, você vê um produto, um batom, um produtinho de pele tão baratinho. Você não compra. Diz, ai, é da Avon. É um batomzinho de 5 reais. É uma base de 10 reais. Ai, não quero. Às vezes, aquele produto é bom e você está perdendo de comprar porque é um produto muito barato. E você diz, ai, é de tal marca. Ai, é um esmalte da Jiquiti. 5 reais. Ai, é muito barato. Eu não quero, não. É não sei o que da Natura. Lançou uma base agora por 15 reais, 10 reais, promoção. Será que presta? Não quero, não. Então, da Jafra, né? Lançou um... Vamos dizer que lançou um perfume. Tem muito perfume de 100 e pouco, né? Ai, lançou um perfume por 50 reais. Ai, eu não quero, não. Porque esse produto deve ser fraco, não sei o que. Eu estou acostumada com perfumes mais caros, não sei o que. É isso e aquilo, né? Tem muita gente que diz isso. Ai, eu não quero esses produtos, não sei o que. Gente, besteira, povo. Tem que comprar aquilo que você acredita, que você gosta do produto. Não importa pelo preço. Você tem que testar o produto. Se ele for bom, você fala, olha, comprei e gostei. Se ele não prestar, você diga, comprei e não gostei. Não presta esse produto. Ai sim, fala na lata, né? Que não gosta, que não gostou. Isso mesmo. Então, a próxima pergunta é... Você indicaria um produto que você não gosta, só para vender? Essa pergunta já está incluída em alguma das perguntas que eu falei. Já está incluída na pergunta que... A nossa amiga Andréia deixou para mim. Ela está incluída, né? Então, eu não indicaria um produto que eu não conheço, tá? Ah, então, eu não indicaria só para vender, só para chamar a atenção, só para vender. Não, não. Não faria isso, tá, gente? Eu não faria isso. E uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta quentinha. O que você acha da qualidade dos cosméticos que você trabalha? Gente, eu acho excelente. São produtos de qualidade, produtos... Marcas que eu amo. Eu vendo aquilo que eu gosto, que eu tenho paixão pela marca. Não vou chegar aqui com a marca... Que eu não conheço, que o pessoal fica empurrando. Ai, vende tal marca. Vende não sei o que lá. Vende não sei o que. Tanta marca que tem por aí, né? Pessoal... Ai, dá uma raiva, gente. Vou deixar aqui registrado nesse vídeo. Pessoas de outras marcas. Nem adianta mandar o WhatsApp para mim chamando. Ai, João, entra em tal marca. Marca X. Vamos para a marca não sei o que. Eu não quero essas marquinhas. Gente, eu nem conheço o produto dessas marcas. Eu vou entrar em uma marca que eu não conheço. Eu nem sei de onde é. Eu nunca usei um produto. Nunca ouvi falar de um produto. Gente, nem a pau, né? Então nem adianta me chamar no WhatsApp querendo que eu venda tal marca. Não quero. Eu trabalho com aquilo que eu acredito. Com aquilo que eu amo de paixão. Então é isso aí. E uma pergunta... É uma pergunta minha, pessoal. Gente, essa pergunta eu mesmo fiz para mim. E vou responder para vocês. É sobre aquelas consultoras e consultores que às vezes se acha dono da marca. Tem aqueles consultores... Nossa, aqueles consultores que babam tanto aquela marca. Gente, nossa, que horror. Essas pessoas que ficam babando aquela marca. Ficar... Nossa, só falando aquela marca. Nada a ver você divulgar sua marca, seu produto. Mas tem muita gente aí, consultoras que ficam babando muito o ovo, né? Daquela marca. Nossa, é não sei o que. Aqui não pode falar de outra marca. Aqui tem que falar de tal marca. Não pode falar dessa marca aqui, não. Foca mais noutra marca. Tem umas pessoas que você não pode falar de nenhuma marca lá. Porque tem pessoas que já ficam achando ruim. Você tem que falar toda aquela marca. 24, 48 horas por dia. Alguns grupinhos de WhatsApp, né? Eu quero deixar claro nesse vídeo para encerrar. Porque está ficando grande já. Gente, a respeito de um grupinho que eu estava... Gente, um povo... Tem muita pessoa legal nesse grupo, tá? Pessoas de bem, pessoas excelentes. Mas também tem aquelas pessoas mesquinhas. Pessoas idiotas. Que se acham dono da marca, tá? E ficam... Nossa, gente. Ficam se achando, tá? Nossa, nossa. Meu Deus. Pessoas que... Nossa. É... Pessoas sem a criatividade. Pessoas... Nossa. É muito... Não vou nem falar, né? Essas pessoas... Existem sim essas pessoas, entendeu? Tem muitas pessoas que ficam se achando dona daquela marca. Babando muito daquela marca. Não sei o quê. E é isso aí, gente. E... Para encerrar... Eu não vivo de grupo. Nenhum grupo paga minhas contas. Esse grupinho brega de WhatsApp, né? Esse grupinho brega de WhatsApp, tá? Eu estou em excelentes grupos de qualidade. Pessoas legais. Pessoas que... São pessoas excelentes. Então, esses grupinhos breguinha. Que ficam... É... Se achando. Ficam se achando. Ficam aí... Nossa. Nossa, gente. É muito... Breguinha. Então, para encerrar. Quero deixar um beijinho. Quero mandar um beijinho. Para todos os meus inscritos. Que continuem se inscrevendo no nosso canal. Os novas que cheguem. Vejam o nosso vídeo. Se inscrevam no canal. Dê seu like. Compartilhem nosso vídeo. Que está chegando a 800 inscritos, tá? E vai ter um sorteio no canal. Sorteio exclusivo para vocês. Um kit de cosméticos para você ficar linda, lindo. Produtos excelentes, tá? Então... Não perca nossos vídeos. É isso aí, gente. Encerrando ao som dessa música. E para você, recalque. Ai, colar de beijo. Mil beijinhos. Recalque. Fica aí no seu grupinho. Falando da sua marquinha aí, ó. Sua marquinha. Fica falando da sua marquinha. Fica falando do seu produtinho que você ama. Adora. Beijinho. Colar de beijo. Recalque. Uh! Fica falando do seu produtinho que você ama.